Eu não posso esperar, ainda preciso te ver, te amar, te sentir branca, eu amo você Não há, não há, não há, como ela não há, não há, não há Eu prometo lhe dar o que você quiser, faz assim, sou teu homem, tu é minha mulher Vem cá, vem cá, vem cá, minha branca não vá, não vá, não vá